E você, é modelo vivo faz tempo? Faz, faz bastante tempo. E você gosta? Ah, tem seu lado bom, tem seu lado ruim. É interessante ver o olhar do outro sobre seu corpo. Mas ao mesmo tempo que eu exponho a minha intimidade, eu não fico íntima de ninguém. Amém. 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 Amém.